Pensa numa grama horrível, você pisa e a chuteira fica travada no chão, parecia argila. Salve Tricolor Paulista, tudo bem com vocês? Guilherme Goulart por aqui, acredito que vocês estejam bem. Dia pós-vitória do Tricolor é sempre um dia melhor, né? Bom, ontem o São Paulo venceu a Lusa por 1x0 no Morumbis, mas o tema do vídeo não vai ser esse. Tem o pós-jogo aí, se você quiser dar uma acompanhada com análises e notas. Mas hoje eu tô trazendo aqui o vídeo de um tema que tá circulando na internet e é importante a gente ficar antenado sobre esse tema, porque diz muito sobre o São Paulo, tá? O que que acontece, pra vocês entenderem. Tá circulando nas redes sociais aí, algumas imagens de jogadores que estão jogando no Allianz Park. Eles estão postando foto da chuteira, de como elas têm ficado após o jogo, com uma espécie de uma massa, uma argila grudada debaixo dela. Pra linkar isso daí, o Wall postou uma matéria hoje de manhã, hoje de madrugada na verdade, com o relato de um árbitro que apitou um amistoso lá, dando um depoimento melhor do que que acontece quando você apita ou quando você joga lá e a gente vai ler essa matéria aqui hoje. Pra linkar e introduzir melhor o tema, eu gostaria de dizer o seguinte, no começo do ano, o Palmeiras contratou o atacante Bruno Rodrigues, aquele mesmo que é em São Paulo e que jogou no Cruzeiro na temporada passada, tá? Por que que eu tô falando isso? Logo no primeiro, eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo jogo do Bruno Rodrigues no Allianz Park, acho que foi o primeiro, tá? Não tenho certeza, você me corrija se eu estiver errado. Mas logo no primeiro jogo dele, ele estourou o joelho e vai ficar de 5 a 6 meses fora de atividade por conta dessa lesão. Até aí, coisa normal, é coisa do futebol. Mas o que que acontece? O Palmeiras está responsabilizando a W Torre pela lesão do jogador, falando que a W Torre não está aplicando a manutenção correta na grama sintética no gramado do Allianz Park. Olha que coisa, hein? Que coisa preocupante. Por que que isso é preocupante? Quem bem se lembra no ano passado, nós perdemos Ferraresi e perdemos Galopo praticamente pela temporada inteira, o ano inteiro depois deles se lesionarem exatamente nesse mesmo gramado de grama sintética aí do Allianz Park. Na época, eu ouvi palmeirense dizer que a gente estava de frescura, que era frescura da nossa parte, que o São Paulo não tinha um bom preparo físico, tá? Aí o que que acontece? Foi só o Palmeiras trazer um jogador que não é adaptado a esse gramado, que aconteceu aí a lesão por parte do jogador deles, tá? Então pra vocês verem que não é frescura, tá? O gramado já é ruim, já é uma bomba, né? Jogar em grama sintética. Sem manutenção ainda, é pior. Mas eu vou ler com vocês a matéria aqui, só pra vocês entenderem que o buraco é mais embaixo ainda. Agora, acompanha comigo. Deixa eu só arrastar pra cá. Matéria publicada pelo UOL, tá? Tiago Biazoli, na data de hoje, 28 de 1 de 2024, às 4 da manhã. Fui bem de madrugada aqui. Vamos lá, título. Pensa numa grama horrível. Árbitro relata problema no Allianz Park. Um profissional de arbitragem relatou problemas no gramado do Allianz. O colunista Danilo Lavieri, do UOL, trouxe o tema em primeira mão. O estádio recebe hoje o clássico entre Palmeiras e Santos. Extremamente preocupante isso daí, tá? Porque se o gramado precisa receber manutenção e o Palmeiras está ciente disso e está cobrando a WTorre por essa manutenção, eu acho que não deveria ter o jogo lá. Uma vez que é grama sintética, isso se agrava mais ainda. Mas vamos entender aqui o que esse árbitro relatou. O que aconteceu? Um profissional de arbitragem trabalhou há cerca de 10 dias no Allianz Park em um jogo amistoso. Ele disse que teve problemas com o gramado, que lhe causou dores e o obrigou a mudar de chuteira. Vamos ver. O relato ao qual o All teve acesso foi feito a amigos. Em contato com a reportagem, o envolvido preferiu manter anonimado, mas confirmou o conteúdo da conversa. Para vocês terem uma ideia, eu apitei de chuteira Society, sem travas, para não prender o pé. Eu não aguentei de dor no joelho, mas pelo menos consegui trabalhar. Olha só, hein? O jogo terminou com uma lesão e um alerta. Aí relata aqui o árbitro. O menino foi na linha de fundo cruzar, foi querer cortar e o cara e o tornozelo ficou preso. Teve que sair do jogo na hora. E pode ter certeza que se não trocar a grama, é disso para pior. Vão ter muitas lesões jogando lá. Que coisa séria, né pessoal? Eu acho que isso é uma irresponsabilidade por parte do Palmeiras. Uma vez que eles estão cientes que o gramado precisa de manutenção, tinha que ser interditado agora. Mas vamos continuar aqui, só para vocês verem que é mais precário do que vocês pensam. Pensa numa grama horrível. Você pisa e a chuteira fica travada no chão. Toda hora que para o jogo, eu tinha que tirar um monte de não sei dizer, parecia argila. Um cheiro de dura epóxi, horrível. Mas era algum tipo de borracha. O pessoal quando acabou o jogo teve que limpar a chuteira, porque quando gruda não sai mais. Eu nunca vi uma coisa daquela. Parecia argila mesmo. O depoimento bate com as informações publicadas pelo culinista. É isso aí. Matéria do UOL, publicada hoje às quatro da manhã. Deixa eu retornar aqui. Bom, está muito claro que isso é uma irresponsabilidade por parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não interessa se são eles os responsáveis ou a W Torre os responsáveis pela manutenção desse gramado. O que acontece é que se o gramado está precisando de manutenção, o estádio precisa ser interditado. Uma vez que jogar em grama sintética já é uma bomba, é um perigo. Se não fosse ruim, jogadores como Messi e Soares não teriam nos seus contratos que eles não jogam nesse tipo de grama. São caras extra classe e eles sabem que se jogarem lá, eles estão correndo risco de correr uma lesão. De ter uma lesão séria e ficar parado por grande tempo. Não interessa se é do Palmeiras ou se é da W Torre a responsabilidade. Eles têm que resolver. E os outros clubes não têm culpa disso. Já que o Palmeiras, não sei se foi o Palmeiras ou se foi a Leila Crefisa, não sei quem foi, que fechou acordo com a Arena Barueri, manda os jogos lá, interdita o estádio, até conseguir ter as condições mínimas de se jogar dentro do Allianz. Uma vez que, na minha humilde opinião, essa coisa de grama sintética teria que acabar. Mas quem sou eu para mudar qualquer coisa? A pergunta que fica é a seguinte, eles estão esperando o que para interditar a Arena? A Federação Paulista, os outros clubes, os presidentes, será que eles não têm noção do perigo que os atletas dos seus times estão correndo? Tendo o jogo sequencialmente lá na Arena? Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar sobre. Fazer uma pressão para cima dos nossos dirigentes e os demais clubes também. E a Federação Paulista talvez tomar a frente, porque esperar isso por parte do Palmeiras é só se eles ferrarem com mais um jogador. Porque enquanto eles ferram com os outros, está de boa, tranquilo. Agora que ferrou com eles, com um deles, eles começaram a tomar uma atitude. É um absurdo isso daí, cara. Como vocês podem ver, hoje vai ter jogo dos Santos lá. Então, Palmeiras e Santas, 18 horas. O que eles estão esperando? Alguém mais se lesionar? Está complicado isso daí. Como vocês podem ver, pessoal, esse canal aqui é novo. Eu gostaria de conseguir fazer um barulho e fazer isso chegar a mais pessoas. Mas nesse começo aqui vai ser bem difícil. Então, para você que conhece aí algum influencer, alguma pessoa que já esteja consolidada, que já tenha um meio de comunicação grande na internet, e se você conseguir levar esse ponto até essa pessoa, leve, porque a gente não pode ser prejudicado de novo por conta de um gramado, de uma irresponsabilidade de um clube de manter uma porcaria de um gramado que só serve para lesionar jogador adversário e que agora está lesionando os do próprio time. Isso é uma irresponsabilidade do Palmeiras. Isso é uma falta de vergonha na cara. Se você conseguir levar esse ponto aí para quem é mais influente, vamos tentar fazer esse barulho aí. Quem sabe a gente não consegue interditar essa arena aí até eles resolverem esse problema. Se você concorda comigo que esse gramado tem que acabar, que eles têm que resolver essa coisa, deixa aí nos comentários o que você acha. Se você tem alguma informação aí que eu não passei, comenta aí também e traz aqui para mim, para eu ler nos próximos vídeos, o que você acha. O canal é novo, mas eu tenho certeza que se você contribuir e dar uma força, a gente consegue fazer esse canal alcançar aí grandes níveis e chegar a um patamar que dê para a gente trocar uma informação, trocar uma ideia e brigar mais pelo São Paulo. O nome desse canal é Defesa Tricolor, justamente porque eu quero criar uma rede aqui de defesa do nosso São Paulo, para que quando a gente vê qualquer coisa irregular, qualquer comentário ofensivo que esteja prejudicando a instituição, a gente saia em defesa aqui, como é nesse caso aí do gramado do Allianz Parque, que na minha opinião é um perigo para o São Paulo sim, já foi na temporada passada e pode se tornar de novo se nenhuma responsabilidade for tomada. Então se inscreva no canal, vem fazer parte dessa defesa junto comigo e vamos fazer esse canal crescer para a gente fazer barulho. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até o final e conto com você no próximo, sempre trazendo aqui notícias que envolvem o São Paulo, análises e opiniões de tudo o que está acontecendo. Até a próxima!